Canal Dublo Imitando apresenta mais um matriculou. Este vídeo é patrocinado por Lance Premium. Entre no melhor grupo esportivo do Brasil e aprenda a lucrar somente com o seu celular. Aproveite a oferta especial de 60% de desconto. Não perca tempo. Link na descrição. O São Paulo é eliminado de novo e eles estão iludidos com o Brasileirão. Esse time ainda vai deixar Fernando Diniz doido. Vamos relembrar o primeiro jogo, João. Começou quente, já com um gol anulado do Grêmio. O jogador estava impedido e atrapalhou o goleiro. Olha o gol que esse infiteto queria fazer. Nem Bebeto conseguiu esse feito. Aí o Grêmio começou a chegar mais no gol do São Paulinho. E deu essa pancada com Gargamel. É Jeromel. Olha isso, Chico. Fizeram o mais difícil. Quando o time está predestinado a ser eliminado, nada dá certo. E aqui foi do mesmo jeito, Chico. Faz tudo direitinho. Aí no final, caga. Agora o lance do gol. O jogador do Grêmio estava mais escorregadio que celular de açougueiro. E fez toda a jogada. Jogou a bola no furdunço e no bate-rebate, sobrou pra ele. Diego Souza. A lei do ex nunca falha. No finalzinho, o São Paulo ainda quis fazer uma graça. Mas estava ruim demais. Agora o jogo decisivo. Olha que imagem bonita, João. Parece um FIFA Soccer. Eu prefiro o pé. Aí, Diniz. Boa sorte. Mas o resultado você já sabe, né? Olha o corona, viada. Era o São Paulo que precisava do gol. Mas foi o Grêmio que chegou com a molesta. E foi mesmo, João. Só dava Grêmio. O São Paulo começou mais perdido que surdo, Nubinho. E Diego Souza estava querendo mesmo humilhar o São Paulo. Só quer fazer gol de bicicleta? Oh, e agora quem poderá me defender? Eu! Digo, eu acho que não... Olha essa matada, Chico. Isso é de quem conhece. E quase faz um golaço pra lascar de vez o Tricolosinho Paulista. E eles continuaram atrapalhados. E nada dava certo. Tudo que eles tentavam fazer ia pro ralo. Só resta agora se iludir com mais um campeonato. Mas os torcedores já estão acostumados, João. Morre, morre, nada na praia. A gente está sendo eliminado de todas as competições. E é como diz o poeta, o São Paulo está cumprindo sua sentença. Como vocês sabem, eu só tenho uma coisa a dizer. O meu time continua tendo o melhor futebol do Brasil. E quem não acredita nisso é clubista. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a galera.